Nelson Cavaquinho, Luz Negro A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De um palhaço do amor Sempre só Eu vivo a procurar Alguém Que sofra como eu Também E só te achar ninguém E só te achar ninguém E só te achar ninguém E só te achar ninguém